Mano DJ, vou relembrar em, essa daqui foi foda, essa daqui é piquem A pedido do Mano DJ, escuta o que eu vou te falar, essa aqui eu fiz pras meninas Tumbalatumbalatumbalatumbalatumbalurrá Tumbalatumbalatumbalatumbalatumbalurrá Deixa ela dançar, deixa ela dançar Tumbalatumbalatumbalatumbalatumbalatumbalurrá Esse é o aquecimento, esse é o aquecimento Mano, o DJ que tá lançando, é só tu ficar no chão Com a perna abrindo e fechando, com a perna abrindo e fechando Travando, 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 travando Com a perna abrindo e fechando Travando, 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 travando Com a perna abrindo e fechando Que o bonde vai te sarrar, cê prepara Que o bonde vai te sarrar, cê prepara Faz isso aqui com o bumbum A pedido do mano DJ, escuta o que eu vou te falar Essa aqui eu fiz com as menina Tumba lá, 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 tumba lá Deixa ela dançar, deixa ela dançar Esse é o aquecimento, esse é o aquecimento Mano, o DJ que tá lançando É só tu ficar no chão, com a perna abrindo e fechando Travando, 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 travando Travando, travando, com a perna abrindo e fechando Travando, 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 travando Com a perna abrindo e fechando Que o bonde vai te sarrar, se prepara Que o bonde vai te sarrar, se prepara Faz isso aqui com o bumbum Tica, 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 bum Tica, 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 bum Tica, 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 bum Obrigado.